Salve galera, Douglas Bullet Nere com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Bem, hoje apareceu aí o evento do Carvalho, tá galera, da Mata Ídica Clareira de Carvalhos, tá galera Não dá pra gente entrar, eu ainda tenho energia aqui, vamos correr então, tá Eu já tenho a Mata de Carvalho aqui liberada, congelada também Geralmente eu vou nelas, tá, mas esse evento aqui faz tempo que eu não vou nele Se não me engano tem um que você tem que ajudar o carinha lá a pegar madeira E tem um outro que é mais difícil, tá, que fica uns sobreviventes, né, uns invasores ali dentro, galera E é o seguinte, se for, no caso, um evento aí desses invasores, é difícil, tá galera Eu deixei os itens todos aqui, eu vou tirar minha mochila, tá Vou colocar ela aqui Porque, vamos dar uma explorada aqui Eu acho que é bem esse evento, hein galera Eu vou vir até por aqui Porque o acampamento deles deve estar bem pra cá, ó Deve vir itens muito, muito legais, tá galera Porque é difícil, viu Eu devia ter vindo até com Uma roupa da SWAT Eu não vou atrair nenhum zumbi, tá Tentar não atrair nenhum zumbi Vamos procurar esse acampamento primeiro É, mas esse zumbi tóxico aqui não tem como, né Tem que... Um da mãe, mano O desse cara, mano Esse zumbizinho aí Bem, o... Os cara tá... Ih, outro, mano Esse zumbi é muito chato, mano Muito chato Deixa eu vir aqui pro cantinho Comer já uma... Cenourinha Caralho, cadê os cara? Olha, mano Quanto zumbi tóxico, velho Vai me deixar fedendo É engraçado que ela para de bater no cara que tá morrendo Pra bater no outro ali que... Que chegou Vai, eliminei esse aqui já Mano do céu Quanto zumbi tóxico Ih, não deu tempo Eu sempre vou pro lado Dessa vez não deu tempo de... Escapar Comer mais uma cenourinha aqui Porque... Vamos matar esse... Cidadão aqui Tem esquema, tá, galera Desse... Zumbi aqui, ó Ó, de boa Vai, não dá mais tempo Já era Eliminado É, galera Parece que não vai ter nenhum invasor aqui não, viu O silo da mãe viu que eu tô... Então vamos limpar aqui Eles viram que... Eu tô esperto Caramba, mano Zumbi tóxico O desse zumbi Ó, dou a volta nele Ele não gosta Aquelas paradas lá Deixa eu colocar essa cenoura aqui Pior que eu não vim com... Caramba, mano Tem dois ali Dois tóxicos Não, aquele zumbi ali Ó, será que o acampamento tá ali, galera? Ó, o acampamento ali Caramba Ainda tem zumbi ainda Pra ajudar, hein, galera Cacetada, viu Ali... O sobrevivente Deixa eu ir um pouquinho mais perto Olha lá, galera Olha o pezinho É um zumbi Vamos eliminar esse aqui Não pula não Não pula não Mas parece que o acampamento tá vazio Ué Sei não, hein, galera Sei não, hein Vazio, galera Olha os carinha morto ali, ó E aí, galera Vamos abrir essa caixa aqui Hum... Tô achando que vai, mano Tá suspeito isso aqui, hein Nenhum soldado Não tem nada, galera Que isso Ah, não Que isso Tem 10 carvadas ali só Vamos ver aqui É isso mesmo Então vamos matar esses Luminação tóxica aqui Ele é o pior, né Então Opa Corre Se matem aí Opa Isso já era Já era Então é isso, galera Vamos Pegar aqui Deixar lá na minha moto Lá Pegar a mochila Esse evento aqui Ele é filho da mãe Porque, ó Eu trouxe até a roupa Lá pro carinha, tá Vou colocar esse cano aqui E vamos dar uma farmada Deixa eu ver se Mataram aqui essa Olha o jeito que o zumbi morreu A Dima A roupa dele é legal Eu gostei É, galera Vamos Nossa arma quebrou Peraí Deixa eu ver se tem mais algum zumbi aqui Os carinhas morreram ali, galera Vocês viram? Não tem muita Muita madeira aqui, não Tinha 10 já lá Vocês viram? Quem será que matou aqueles Os carinhas lá, hein? Vamos deixar aqui Peraí Vamos ver se tem um zumbi Vou pegar todas essas madeiras aqui De carvalho E deixo no automático Tá, galera? Pra você ver como que é Esse mapa aqui Ele é bem variado, ó A última vez que eu vim Eu não vim preparado, tá, galera? Eu vim sem arma Vim com as roupas lá Pra ajudar os carinhas Aí tinha um acampamento Cheio de sobrevivente Só com o kit da SWAT E M16 Nossa, meteu bala em mim Meteu bala E eu tava só com Eu tava com a glockzinha Eu acho E não deu pro cheiro Nossa E tinha uma coisa ainda Que você saia do mapa E voltava o sangue deles Enchia Então Praticamente ali Eu perdi Minhas armas Que eu tinha Não ganhei nada Porque Eu não consegui Pegar, tá? É, galera Vamos pegar Matar esses Veado aqui O mapa é pequeno Pega aqui Tá Certo Eu achei até suspeito Falei Meu Tem uns caras mortos Eu pensei Que na hora que eu abrisse O baú Ia vir uns carinha Em cima Ah, veio só 20 carvalhos Tá, galera? Vou deixar aqui No automático Pra ver o que a gente consegue Aqui Deixa eu só guardar Meus machados ali Porque eles são Bem difíceis de fazer, tá? Bem, na minha realidade Ele é fácil Mas Como eu tô fazendo Bunker, bunker, bunker Bunker Meus itens Tá indo tudo Tô ganhando bastante arma E tal Mas os itens Eu vou deixar aqui No automático, tá, galera? E já volto Tchau 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 Então galera Voltamos aqui Tá Então a gente já terminou De limpar a área Toda Tá, galera? Show de bola Tá Vamos ver os itens Que a gente conseguiu Eu nem peguei Os itens Dos zumbis Vamos ver aqui Então esses foram Os itens Do evento Geralmente Vem mais As armas ali São minhas O que ganhou mesmo Foi as madeiras E o carvalho Eu como eu já tenho A mata de carvalho As duas Amarela e a vermelha Liberada Eu consigo farmar Muito mais carvalho Mas pra quem tá no começo Este evento aí É muito bom Ele sempre vem variado Então eu sempre vou tentar Trazer vídeos aí Pra ver o que a gente consegue Nele Tá, galera? Então Espero que vocês tenham gostado Deixe sua avaliação no vídeo Compartilhe o vídeo Com aquele amigo Que gosta muito De Last Day E até o próximo E até o próximo